Boa tarde a todos, meu nome é Rosilene Salles, sou do Polo Gama, meu professor orientador é Diego Henrique. O tema do meu TCC é dependência química na adolescência. O que é dependência química na adolescência? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um transtorno mental caracterizado por grupos de sinais e sintomas decorrentes por uso de drogas. Definida como uma doença crônica, ou seja, piora com o passar do tempo. E Samitiba, no livro Juventudes e Drogas, Anjos Caídos, descreve o mundo das drogas como uma atração fatal e irresistível para os jovens e adolescentes que passam a consumir. A droga chega como uma moça disposta a conquistar, mexendo com suas fantasias e desejos. No meu trabalho, faço um relato sobre o meu filho. Em 2013, aos 14 anos de idade, terminando o ensino fundamental, por intermédio de colegas, meu filho começou a usar macon. A partir dali, começou a minha luta. Em dias sombrios, comecei a buscá-lo em lugares horríveis e distantes de casa. Eu tinha que ter forças para ir atrás, mesmo sem saber onde encontrá-lo e como estava. O tempo foi passando e meu filho foi se afundando nas drogas. Adoeci junto com ele. Meu filho já era um dependente químico. Naquele momento, percebi que eu precisava de buscar ajuda para mim, para mim poder ajudar meu filho. E busquei ajuda em grupo da sobriedade de mães que estavam passando pelos mesmos problemas que eu. No grupo da renovação carismática da Igreja Católica, me fortaleci em Jesus e na Virgem Maria. Eu ia precisar. O pior ainda estava por vindo. Meu filho se envolveu com tráfico de droga. Já monitorado por policiais, meu filho foi preso em flagrante. Foi um dos piores momentos da minha vida. Mas, confiante em Deus e na Virgem Maria, eu continuava com esperança. Certa de que tudo iria mudar. Ele foi posto em liberdade, cumpriu sua pena com trabalhos voluntários e hoje está livre de acusações. Aos 23 anos de idade, hoje, meu filho vive um dia de cada vez. Lutas diárias, momentos difíceis, mas posso dizer que só falta 60% para alcançar a vitória. Meu recado às mães, que nunca desistam de lutar, de crer em Deus. De buscar ajuda para si e depois buscar ajuda para quem estiver na família em situação de dependência química. Tenha certeza que Deus jamais nos abandona. Ele permite que as situações aconteçam, devido às próprias escolhas que nossos familiares fazem. Confiem na misericórdia de Deus. Tenham fé e a graça será alcançada. A melhor prevenção ao uso de drogas é a educação que fortalece a autoestima. Combustível que ajuda os jovens adolescentes a ter comportamentos que se norteiam pelos seus valores anteriores, em vez de ser massa de maconha de alguns delinquentes. Ainda há tempo de valer e fazer valer ou não. A cada momento podemos evoluir e fazer mudanças. Gratidão a todos e a Deus por permitir eu chegar até aqui, em especial aos meus filhos, Renan e William. Obrigado.